Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Moraes, designer empreendedor, e hoje eu vou falar sobre como criar um post de carrossel profissional no Canva. Na verdade, esse vídeo surgiu nos comentários, onde eu tinha feito esse vídeo aqui, onde eu falo sobre como criar um carrossel profissional no Photoshop, e surgiram essas dúvidas se eu poderia ensinar como fazer no Canva. Nesse vídeo, eu não vou só ensinar você a fazer o carrossel no Canva, como exportar, como postar. Eu vou ensinar também dicas estratégicas de como você fazer um bom carrossel. Então, cara, se você é aquele cara que quer somente o cereja do bolo, saber como exporta e tal, vai para o final do vídeo. Se você é aquele cara que realmente gosta de aprender, e quer aprender técnicas novas de como você mandar bem nos carrosséis, assiste o vídeo todo que eu tenho certeza que vai valer a pena. Outra coisa, para quem não sabe, o Canva serve para o celular e pelo computador. Eu vou fazer ele basicamente pelo computador, porque é o jeito melhor para fazer. E se você não sabe, o post de carrossel é um dos melhores posts para fazer no Instagram, em qualquer rede social, porque ele mantém a pessoa por mais tempo na sua publicação, e isso torna o seu post mais engajado com as pessoas também. Ah, e eu fiz questão de todas as ferramentas que eu usei aqui no Canva serem gratuitas, tá? Eu não tenho o Canva Pro, então quem tem o Canva gratuito vai conseguir fazer tudo bonitinho. E se você gostar do vídeo, deixa aquele comentário e aquela dúvida, que eu faço questão de te responder. Então vamos logo para o vídeo, chega de enrolação! Então, para começar, a gente vai entrar no site canva.com. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, que vai ficar mais fácil para você entrar. Fazendo isso, ele vai pedir seu login. É importante você ter login, porque o Canva trabalha com as suas artes em nuvem. Ou seja, independente se você faz pelo computador ou pelo celular, você entrando pelo seu login, você tem acesso às suas artes. Isso é muito bom, porque às vezes você fez no computador, alguma coisa em algum momento, e às vezes você está viajando ou está em outro lugar, está sem o computador e você consegue mexer pelo celular. Cara, isso é muito maneiro e é por isso que eu acho o Canva uma das melhores ferramentas gratuitas, por essa inteligência de nuvem que é muito interessante. Para começar, a gente vai clicar em criar um design e depois em tamanho personalizado. Aqui ele salvou uma pré-definição de tamanho para mim. Para você entender, o post no Instagram tem uma largura média de 1080 pixels de largura. Ou seja, cada post do seu post carrossel vai ter 1080 pixels. Agora, o que importa, na verdade, é quantos posts você vai ter. Então, antes de criar o seu carrossel, você tem que ter definido o escopo do seu conteúdo, o que vai entrar nos posts. Então, imagina que você já fez o escopo do seu conteúdo e vão ser 5 posts. Ou seja, 5 artes no seu post carrossel em sequência, que é o meu caso. Eu já defini o texto e agora só vou colocar no Canva. Então, eu preciso saber quanto é 1080 vezes 5. Então, eu vou abrir a calculadora e simplesmente multipliquei 1080 vezes 5, que deu 5.400 pixels. E aqui na largura, eu vou botar 5.400. A altura padrão que todo mundo utiliza é 1080. 1080 é aquela altura para ficar quadrado. Você concorda comigo? Se o post padrão tem 1080 de largura, se você botar 1080 de altura, ele vai virar um post quadrado? Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que o meu post ocupa quase toda a tela do feed. Porque você consegue pegar mais área da sua tela. E isso você ganha mais visibilidade na tela do celular para o seu post. E esse tamanho que eu uso é 1.350, que é o tamanho padrão para feed vertical, que é quando você quer usar mais verticalizado. Se você não quiser fazer dessa forma, se você quiser fazer quadrado, é só colocar 1.080 aqui. E agora, vamos criar o nosso design. Repara que ele criou um quadrado branco? Esse quadrado é daquelas definições que a gente criou. 5.400 por 1.350 de altura. Agora, pensa. A gente combinou que vai ser dividido em 5 partes. Então, como é que a gente vai dividir isso em 5 partes para depois exportar e depois salvar em posts separados? Eu vou mostrar isso passo a passo, mas o mais importante para você entender agora é que a gente precisa dividir isso em 5 para depois criar o nosso post. E como a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai em arquivo, mostrar réguas que eu quero dividir dentro dessas réguas. Segundo, é mostrar guias, que é essa guia aqui quando eu puxo da régua, tá vendo? Então, quando eu puxo essa guia da régua, eu quero marcar 5 vezes 1.080, certo? Só que repara que a régua não tem 1.080, depois 1.080, depois 1.080. Ela é uma régua contínua. Então, vai ser bem difícil eu marcar 1.080 várias vezes, a menos que eu divida certinho e calcule tudo bonitinho. Mas, cara, vamos ser práticos, tá? Na vida real, a gente quer praticidade. Então, a primeira, eu vou marcar 1.080. Vai ficar um pouquinho difícil aqui, vai ficar 1.081. Eu vou dar aqui um zoom e vou botar em 200%. Arrastando aqui com o meu scroll, eu vou chegar até a minha linha guia e acertar em 1.080. E aqui eu boto 25% de novo. Após fazer isso, eu vou aqui em elementos, selecionar a ferramenta quadrado, aqui em formas. Vou encostar aqui no canto do meu post, até ficar essa linhazinha rosa. E aumentar ele até chegar na linha guia, até ficar essa linhazinha rosa também. Por quê? Assim, o meu quadrado fica com 1.080 de largura. E agora, eu simplesmente vou segurar o alt e arrastar ele pro lado, até chegar na linha rosa e dar a escrever esse 1.080 de novo. Quando eu faço isso, você concorda comigo que esse quadrado tem 1.080 de largura? Então, eu vou manter essa dimensão e só vou arrastar a linha guia e jogar pro final do quadrado. E aí, eu já criei aí 2.080. E eu quero fazer isso 5 vezes. Então, novamente, eu vou apertar o alt e jogar pro lado. Linha guia até o final do quadrado. Linha rosa, eu largo. Eu posso duplicar isso de outra forma também. Eu posso clicar aqui, botão direito, copiar, colar. Ele vai criar um novo e eu posso arrastar, mas eu acho bem mais difícil fazer dessa forma. Ou clicar aqui em cima, clicar. Ele também duplica. Mas eu acho que com alt ainda é mais fácil. Agora, eu já dividi em 5 aqui, que era exatamente o que eu queria fazer. Então, eu seleciono com shift pressionado. Todos esses quadrados. E aperto delete. E agora, cara, eu já tenho minha área de trabalho. Já dividi em 5 partes. Agora, literalmente, você criar o seu design. E aqui, eu vou te dar dicas de como criar um design muito bom pra fazer um carrossel. O interessante de você fazer o carrossel são as transições que você coloca entre os posts. Isso dá uma conectividade, tá? Ou seja, quando a pessoa vê o primeiro post, ela tem vontade de passar pro lado ou alguma coisa chama ela pra passar pro lado porque parece que está faltando algo ou algo está direcionando ela pro outro lado. Então, isso é a graça do carrossel. É fazer um post contínuo. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer com shapes. Ou seja, botar uma forma aqui no meio. Exemplo, vou pegar aqui o quadrado e vou botar uma forma. Então, esse quadrado, na hora que a pessoa passar de um post pro outro, ela vai estar metade de um lado, metade do outro, ou pode estar um pouco maior. Enfim, ele vai trazer uma conectividade. Segunda forma é usar forminhas. Não sei, linhas pontilhadas, talvez. Que, quando a pessoa rodar, isso vai estar conectando um quadrado com o outro. E outra forma é utilizar imagens. Eu posso botar uma imagem parte de um lado e parte do outro. E isso também vai gerar uma conectividade. Essas são três formas possíveis que é bem legal de você fazer. Também é possível fazer isso com fotos, mas é uma forma mais complexa. E eu não vou falar nesse vídeo pra não ficar muito grande. Agora vamos pra prática. Eu vou fazer o post passo a passo e vou mostrar pra você como criar nesse meio tempo. Vou deletar aqui com a tecla Delete. E primeiro, eu quero fazer um fundo pro meu post. A minha identidade é preto. E eu pensei em botar, talvez, uma textura de papel. Só pra exemplificar aqui pra vocês. Então o que eu vou fazer? Então eu vou clicar em fundo e vou clicar em preto. Isso já tá deixando meu fundo totalmente preto. Agora eu vou em fotos e vou adicionar esse papel aqui. Esse papel eu já tinha utilizado anteriormente. Por isso ele tá aparecendo aí pra mim. Mas se você quiser utilizar, é só você buscar por Paper aqui. É sempre bom você buscar em inglês, que é mais fácil você achar coisas no Canva. Tudo que tem essa coroazinha é pró, tá? É pago. Então você tem que buscar por ferramentas gratuitas. No caso, esse que eu tô usando aqui é gratuito. E você vai pesquisar aqui pra achar. Segurando o canto dele, eu vou aumentar até chegar no meu post inteiro. Você repara que agora ele ficou todo da cor do papel? Mas no caso, eu quero botar só a textura. Como eu posso fazer isso? No Photoshop é muito mais fácil fazer isso. Mas como aqui não tem, então eu vou te mostrar outras maneiras. Eu vou clicar em filtro. Vou botar em Grayscale. Ou seja, eu deixei em tons de cinza. E agora selecionando ele, eu vou clicar aqui em Transparência. E reduzindo pra uma transparência baixinha. Eu acho que aqui tá legal. Vou dar um zoom aqui pra você ver melhor. Tá vendo que agora ele tá preto, mas tá com uma texturinha parecendo que é papel? Então eu tô simulando um papel no fundo. Vou botar pra 25 de novo. E agora vamos criar o nosso post aqui. Então primeiro eu quero inserir um texto. Eu vou em Texto. Adicionar um título. E escrever o que eu desejo. Vou arrastar pro canto. E agora eu vou endireitar a minha formatação. Vou botar o alinhamento à esquerda. De tudo. À esquerda. Vou escolher outra fonte. Vou selecionar a caixinha aqui. E vou escolher essa fonte, Montserrat. No caso eu quero a fonte básica. E nessa parte aqui eu vou colocar a Semibold. É só pesquisar aqui por Montserrat que vai aparecer essas opções. Com a caixa selecionada eu vou aqui nessa ferramenta. Eu vou diminuir o espaçamento de linha. E eu quero a letra toda maiúscula. Então eu vou clicar aqui. E agora eu vou redimensionar do jeito que eu acho legal. Agora a primeira transição. Eu quero colocar uma imagem aqui. Então como eu posso fazer isso? Eu vou aqui em Upload. E aqui repara que eu já fiz alguns uploads. Mas imagina que eu não tenha feito. Como você pode fazer? Você pode simplesmente clicar em Fazer Upload. Selecionar dispositivo. E encontrar aqui no seu computador a sua imagem. Ou você simplesmente pode arrastar. Selecionar sua pasta. E arrastar até aqui o câmbio. Ele já vai pensar e fazer o upload ali na sua imagem. Que eu acho bem mais fácil do que catar ali no computador. E vou apagar aqui. Nesse primeiro eu quero usar essa imagem. E vou colocar aqui no meio. Por quê? Eu quero que ela divida o carrossel. Com aquela estratégia que eu falei pra vocês. E agora que eu coloquei a imagem. Eu vou botar trazer pra frente. E vou ajeitar um pouquinho o post pra não esconder muito ele ali. E aproveitando. Se você gostou desse personagem aqui. Eu já fiz dois vídeos mostrando como é que eu fiz esse personagem. Se você quiser. Eu vou deixar aqui na legenda. Os links desses vídeos. Pra você ver como criar esse personagem com a sua cara. Agora eu vou criar uma seta. Vou pesquisar em inglês. Por Arrow. E vou escolher essa seta aqui. E vou pintar da cor que eu quero. Vou colocar esse amarelinho aqui. E aqui eu vou deixar um pouquinho mais forte. Tá bom isso. Agora um outro estilo interessante que você pode fazer. É com elementos. Eu vou pegar aqui a forma quadrada. Vou aumentar aqui. E vou pintar daquele amarelo que a gente selecionou antes. Agora com o botão direito. Eu vou mover pra trás. Isso é legal porque além da seta. Do personagem. Na hora que a pessoa passar. Esse amarelo também vai dar a sensação de conexão. Entre um post e outro. E a partir de agora. Tudo que eu fiz é igual. Eu não vou ficar falando pra vocês o que eu tô fazendo. Eu vou acelerar um pouquinho. Pra ficar mais rápido esse vídeo. E não ficar muito extenso. Cada coisa nova que eu for criando. Eu vou mostrando pra vocês. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu criei um número. E vou deixar com um pouquinho mais escura. Aqui eu vou criar um shape. Pra dar destaque no que eu quero. E agora eu quero que as pessoas vejam o resto do meu conteúdo. Então eu vou fazer uma linha pontilhada. Pra levar ela até o restante do conteúdo. Eu venho em elementos. Em linhas. Aqui tem várias opções. E eu vou escolher essa pontilhada aqui. Se você esticar ou diminuir ela. Ela vai criando mais pontos. Então ela é bem útil pra várias situações. Vou dar um zoom pra 50 aqui. Pra ficar melhor pra gente ver. Dessa forma eu vou dar continuidade pro próximo post. Mas eu quero que tenha um pontinho maior aqui. Então como eu posso fazer isso? Vou em elementos. Seleciono a forma redonda. E diminuo aqui. Agora eu vou pegar outro personagem que eu já subi aqui. Que no caso. É da mesma forma que a gente inseriu o outro. Lembrando que se você quiser fazer um personagem igual. Repara que aqui nesse quarto slide. Eu fiz um pra fechar aqui no final da linha. Por quê? Porque depois que você passa alguns slides. Talvez a pessoa lá que já queira tá chegando no final. Então esse pra fechar ajuda a pessoa a chegar no último slide. Então às vezes é legal você botar esse pra fechar. Ou botar alguma coisa que chama a pessoa pro próximo slide. Entende? Tchau. 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 Pronto. O meu poste de carrossel tá feito. E agora depois de feito, como é que eu faço pra salvar e cortar ele da forma correta. Se você fizer pelo computador, você vai ter que baixar o seu arquivo. Em PNG mesmo. E salva onde você achar melhor. Fecha aqui. E agora você vai entrar nesse site. Eu vou botar o link desse site na descrição também. Esse site ele serve pra você cortar a sua imagem. É super simples. Vou te mostrar. Primeiro você vai clicar em escolher arquivo. Você vai escolher o arquivo que você exportou do Canva. Aqui é como você quer dividir a imagem. No caso é horizontalmente que você quer dividir. Aqui você vai botar qual formato de saída. No caso eu indico você botar PNG. E a quantidade de imagens. Que no caso eu indico você colocar 5. Que é o formato que a gente colocou no início. E após fazer isso, botar a imagem dividida. E agora é só baixar individualmente cada imagem que você escolheu. Agora vamos ver como ficou as imagens cortadas. Bem legal, né? E o seu post tá pronto. É só postar no Instagram. E aí? Você gostou do vídeo? Cara, se você gostou do vídeo. Dá aquele like. Se inscreva no canal. E deixa aquele comentário dizendo o que você achou. Se ficou alguma dúvida. Se ficou faltando alguma coisa. Se você tem um tema interessante. Que você tem uma dúvida. Que eu possa fazer um vídeo. Todo comentário é bem-vindo. E eu faço questão de responder cada um que comenta aqui. Esse vídeo foi um pouco mais demorado e detalhado. Do que eu costumo fazer aqui. Mas é porque eu fiz questão de entregar um material de qualidade gratuitamente. Pra você conseguir fazer seu post profissional no Canva. Eu espero muito que ele tenha te ajudado. E gostaria muito de saber o que você achou. Então galera, não esquece. Dá aquele like. Se inscreva no canal. E envie pra alguém que você acha que precisa. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!